Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal Peter Toys! Para mais um gameplay de PKXD, o amigo da Unça está aqui comigo Sim, Peter! E pra quem acompanhou o último vídeo, tá aqui a mais nova integrante da nossa turma, a Robeca! Mas se você não acompanhou o último vídeo, a gente vai ter que explicar, né amigo da Unça? É melhor você explicar que você melhora a expliquência, né Peter? É explicação que fala! Isso, nessa coisa aí! Bom, a Robeca é um robô humanoide! Ela foi criada por mim, porque a gente ficou com saudade da Gracinha, né amigo da Unça? Sim, porque a Gracinha, gente, foi morar numa cidade longe! E ela não vai poder estar aqui atormentando a minha vida! Então agora o Peter inventou essa Robeca! É verdade! E a Gracinha, minha priminha, se mudou pra longe! Então por isso, eu construí a Robeca pra participar aqui com a gente dos vídeos! Ser Gacinha, uma menina super divertida! E ela já é muito linda, né amigo da Unça? Fala sério, eu caprichei, hein? Sei, Peter! E ela é cheirosa, Peter! É a tua cheia de graxa! Ah, amigo da Unça, é porque precisa ter graxa mesmo! Porque ela tem um monte de articulações! Você tá vendo? Olha só! Todos esses componentes mecânicos precisam ter graxa mesmo! Você tá zoando ela, não tá não, amigo da Unça? Você falou, falou, e eu nem tive a chance de me apresentar! Deixa eu me apresentar! Oi, Meleca! Oi, Meleca! O que, Peter? Robeca! Oi, Peteca! Que Peteca! Ai, Peteca, eu tô nervoso! Oi, Robeca! Ufa, isso! Eu sou o amigo da Unça! Muito prazer em ter você aqui no canal! Se você continuar assim, quietinha, a nossa amizade vai ser boa! Se você for faladeira, nem tanto! Ah, amigo da Unça, tem uma coisa pra te contar, então! O que, Peter? Quanto mais você falar, 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 falar com ela, mais faladeira ela vai ser, você Entendeu? Peter! Ela é uma robô ou ela é um papagaio? Não, sabe o que que é? É porque eu adicionei nela um recurso, assim, é tipo um programa que ela vai absorvendo todas as nossas ações do dia a dia pra, assim, a inteligência artificial dela começar a funcionar, entendeu? Então, como é? Pera, pera, pera aí! Eu entendi, mas não entendi muito bem! Peter, essa Robeca aí, ela vai olhar nós e a gente vai fazer as coisas! De olhar nós, ela aprende a fazer as coisas? Exatamente, amigo da Unça! Ela tem um tipo de um computador dentro da cabeça dela, que é conectado com uma câmera! Quanto mais ações a gente fizer na frente dela, como falar, dançar, correr, brincar, ela vai aprendendo essas ações! E aí, com o passar do tempo, ela vai começar a executar essas ações também! Ela vai poder correr, conversar, brincar, pular... Eu vou testar, eu vou testar! Calma, calma, calma! Eu quero, eu quero, eu quero! Amigo da Unça! E onde? Amigo da Unça! Inhaco, inhaco, chique, chique, balance, quem foi, Peter? Amigo da Unça, eu vou precisar que você não faça nenhuma besteira, não dê nenhum mau exemplo, porque se você fizer alguma besteira na frente da Robeca, é capaz dela aprender e ser uma robô que não tem educação, tipo assim como você, sabe? Como assim, Peter? É, amigdão, se a gente sabe que se é um pouco assim, falta um pouco de um parafuso na sua cabeça, né? Ah, não, amigdão, não faz isso não, cara! Não, cara, não faz isso não, sabe por quê? Porque a robô não precisa fazer essas coisas assim de pum, só que se você fizer um movimento, ela vai acabar te imitando! Ó, faz o seguinte, faz tudo o que eu fizer, tá? Pra ela aprender, tá? Ó, vamos começar mostrando pra Robeca como é que caminha. Vai devagar, sem correr, tá? Robeca, ó, presta atenção, é assim, ó, vai pro lado... Olha, Robeca, olha a minha caminhência, olha assim, olha pra frente... Amigdão, isso, isso, anda na frente dela... Olha a minha caminhência... Não é caminhência, amigdão, o que você tá falando? Que língua é essa? Não, calma, calma, não faz muita coisa ao mesmo tempo, ela vai confundir ela! Como assim, Peter? Vai confundir! É que, mano, não pode fazer nada, não pode ser autêntico, não posso ser eu! Não, amigdão, você só pode ser normal, normal você pode ser. Você tem que caminhar, se você parou de caminhar, aí você pode dançar. Andando e dançando, você vai confundir a cabeça dela. Robeca, deixa eu falar uma coisa importante pra você, Robeca. Olha, deixa eu falar que isso é muito importante. Quando você precisar ir no banheiro, você faz assim, ó. Faz o quê? Senta no chão, amigdão, senão? Olha, assim que vai no banheiro, Peter. Nossa, nunca me convida pra ir na sua casa, se faz coisa no chão. Tem que ensinar, Peter. Misericórdia, tá, tá. Ó, vamos ensinar ela pra Robeca aprender, então, passos de dança, vai. Ó, vou começar um com bem simples, pra ela aprender aqui, ó. Robeca, é assim, ó. Pro um lado, pro outro, pro lado, pro outro. Manzinha pra cima, manzinha pra cima, pro lado e pro outro. Amigdão, você tem que informar uma coisa pra você. O que foi? Essa boneca tá tudo falhada. Por quê, amigdão? Olha, porque essas coisas das inteligências artificials que você colocou, ela, pra ela reproduzir nós. Peter, não tá funcionando. Você acha que não vai dar certo? É, Peter, olha, a única coisa que eu tô gostando, em relação à gracinha, é que ela é quietinha. Olha, bonitinha, olha, Peter. Olha a carinha dela, como é bonitinha. E ela não fala nada. Isso pra mim é ótimo, porque ela não vai implicar comigo, Peter. Sabe, pássaro, quanto mais você falar, mais ela vai falar, porque você não fecha a sua matraca. Você só fala e fala e fala. Me ajuda aqui dançando, vai, pra ela aprender passos de dança, pra ela ser bem divertida, assim, ó. E quando a gente começar a dançar, ela dançar junto com a gente, entendeu? Vamos ver também. Vai, vai, dança aí. Depois que ela for uma tagarela, você não vai reclamar pra mim, não, viu? Ele vai nadar da culpa da minha. Você não vai, vai ser sua. As culpas das artificials? Só sua. As culpas das artificials? Só sua culpa, me dança. Que você colocou nela, Peter. Você fez a coisa dela pra lá comer? Ai, quer saber? Quer saber? Cansei, vai, cansei. Já caminhei demais, já dancei demais. Ai, vou descansar um pouco. Eu fiquei dançando, dançando, dançando e acabei ficando cansado. E sabe o que eu mais tô triste? Por quê, Peter? É que aparentemente nada deu certo. A Robeca não anda de jeito nenhum. Peter, pra ver que ela tá com os defeitos, né, Peter? Será, amigo da onça? Mas ela é tão novinha, eu acabei de fazer ela. Mas você tem certeza que você é fera em fazer essas coisas das tecnologias? Você é fera em andar de skate, andar de patrins, mas essas coisas da tecnologia, você sabe, Peter? Ah, amigo da onça, na verdade é a primeira vez, né, que eu construí assim um robô. Mas eu já achei que daria certo, porque todos os meus cálculos eram muito precisos, amigo da onça, sabe? Ah, tô meio triste, vai. Eu queria tanto que a Robeca sim fosse um robô que interagisse com a gente. Ia ser tão fofo se ela começasse a dançar, não ia, amigo da onça? Peter, mas será que ela, de repente, ela não gosta de dança? Não. Eu não sei, às vezes, pode ser que ela não gosta de dança, Peter. E de repente você colocou dois pés esquerdo nela, vai saber. Não, não, amigo da onça. E eu fiquei agora um pouco com medo, né, porque vai que ela começa a imitar você. Ah, se ela fizer aquelas coisas lá que você tava ensinando de ir no banheiro no chão, olha, você vai ver, hein. Eu vou dar uma bronca em você. Sim, mas daí ela ia ser bem divertida se ela fosse bem parecida assim comigo, não ia ser, Peter? Ia ser legal, sabe o quê? Se ela fosse um robô dançarino, isso que eu ia gostar, sabe? Ia ser muito divertido a gente poder, assim, estar numa festa, levar ela e ela animar toda a galera, dançando, se divertindo com a gente. Ah, mas eu não sei o que foi, amigo da onça. Eu ouço barulhos, Peter. Você tá ouvindo barulhos? Tô ouvindo barulhos, Peter. Ah, amigo da onça, você acha que esses barulhos são todos da sua voz, que não para o tempo todo de falar. Peter, eu ouvi uns barulhos por aqui. E onde seria esses barulhos, amigo da onça? Eu ouvi coisas se mexendo por aqui, Peter. Coisas se mexendo por aqui? Ô, 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 meleca, foi você que se mexeu, meleca? Arrobeca? Eu não sei, Peter, meleca, foi você? Ela tá, Peter, ela não tá no cara que se mexeu? Deixa eu ver, deixa eu olhar ela de pertinho aqui. Ah, amigo da onça, ela parece que tá no mesmo lugar que ela sempre esteve, desde que eu coloquei ela aí. Será que são coisas da minha cabeça, Peter? Não sei, amigo da onça, não sei. O que não falta da sua cabeça é vento. Será que são um vento aí que tá saindo da sua cabeça? Não sei, Peter. Cabeça oca, desse jeito? Olha, só sei que se essa robeca aprender tudo que eu ensinar pra ela, Peter, ela vai ser a mais inteligente, robeia do universo! Ah, só que ela não é uma robeia, ela é um robô, amigo da onça. E se ela aprender tudo que você tá pensando em ensinar pra ela, misericórdia, eu vou ter que reprogramar. Ela vou ter que ir lá, apertar o botão do reset e fazer ela esquecer tudo e começar do zero, né? Porque eu não vou aguentar ter um clone seu aqui, né, amigo da onça? Por favor! Peter, agora eu quero lançar um desafio pras crianças que assistirem esse vídeo. Desafio? Um desafio! Se gostar... Pera, gente, sabe aí se gostaram da robeca? Se gostaram da robeca é pra sentar o dedo no like, Peter! Ah, mas eu tô com medo, porque ela não fez nada nesse vídeo, ela não andou, ela não dançou, tudo que a gente tentou ensinar pra ela não aconteceu. Será que a criançada vai deixar o like nesse vídeo? Vai, vai, porque ela vai aprender aos poucos, Peter, porque ela é pequenininha. E quando é pequenininha assim, novinha, bebezinha, demora um pouco pra aprender mesmo, Peter! Ah, entendi. Ela é uma recém-nascida da fábrica, né? É uma recém-programada. Sim, sim! Ela, 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 ela ainda toma óleo. Ah, entendi, amigosa. Entendeu, Peter? Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer mais alguns experimentos aqui e ver se eu consigo fazer alguma manutenção no sistema dela, porque era pra ela estar andando já, dançando. Bom, tá bom, amigosa, vamos deixar então pro próximo vídeo. A gente volta aqui e ver se eu conseguir atualizar o sistema da robeca. Sim, Peter, e eu vou tentando aqui, né, Peter, fazer alguma coisa pra ver se ela me arremeda. Ah, então tá bom, combinado. Bom, turma, então esse foi mais um vídeo de PKXD aqui no canal Peter Toys. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like. Não esqueça de se inscrever no canal pra ficar por dentro de todas as novidades. E nos vemos no próximo vídeo. Um abraço também com o Peter e... Um abraço também com o Daoço. Nheco, nheco, chique, chique, balance. Tchau, pessoal. Eu quero ver. Ai, vamos ficar dançando aqui, né? Nheco, nheco, chique, chique, balance.